Fala galera, estreou na última sexta o reencontro de Brincando com o Fogo, e aí, será que vale? Então galera, Brincando com o Fogo é um reality show parecido, com diferença com o Exo da MTV, com o Souto de Floripa da Amazon Só que tem uma coisa diferente assim, e essa coisa diferente é o que? Cara, também tem jovens que estão lá em não sei o que, sará, não sei o que, barará, barará Basicamente assim, a estrutura é a mesma Só que o que muda assim? Brincando com o Fogo, eles não podem ter nenhum tipo de relação e relação nada Eles não podem beijar, eles não podem se tocar, eles podem muito menos fazer sexo Porque existe uma premiação, e essa premiação, cada coisa que eles forem fazendo Por exemplo, se eles beijarem, vai custar tanto Se eles forem ter algum tipo de relação com o corpo do corpo, não sei o que, vai custar tanto Se tiver sexo, custar tanto, legal E além disso, qual é a grande proposta assim, do reality, tá? Que é uma coisa bem legal assim Cara, todos aqueles participantes ali, eles têm o sexo como algo muito maior do que o sentimento E principalmente assim, as relações que eles têm com o sexo oposto É muito mais carnal do que sentimental E eles têm defesas, eles não querem se comprometer Eles têm decepção com os caras, só querem aproveitar e tudo isso E a proposta é realmente o quê? Que eles consigam transcender, entendeu? Que eles consigam ter alguma relação com outra pessoa E eles consigam se abrir, consigam sentir de verdade Consigam se entregar pra outra pessoa E essa foi uma proposta bem legal assim E é o que vai dando ritmo assim A tudo que tá acontecendo E nesse reencontro que surgiu o sexto, obviamente que todos os personagens que participaram estão lá Mas é óbvio que eles dão uma importância Pros dois casais que tinham ali Os dois casais que se formaram no final do reality Esses dois casais, principalmente, continuam Cara, com aquela relação viva Tem um casal que realmente, assim, está junto E até tem uma coisa muito legal Que tem um pedido de casamento virtual E por que virtual, assim? Obviamente que isso foi gravado Já durante a quarentena Já durante a pandemia E tá todo mundo no virtual, assim Cada um na sua casa Onde tá morando No seu país e tudo mais E isso que é legal, assim Então tem até um pedido de casamento virtual Que acontece E toda a dinâmica que é criada ali Ficou muito legal, assim E o outro casal, infelizmente, assim Já não tá mais junto Mas é legal que tem muito carinho ainda que acontece ali E esse carinho que acontece muito é por tudo Que eles aprenderam dentro desse retiro, assim Esse retiro não foi um retiro apenas de tentação, de pecação Ele foi muito mais essa parte do sentimentalismo Muito mais eles conseguirem se abrir Conseguirem transcender, realmente E realmente, cara Sentir e poderem se entregar É claro, assim, que depois de tudo que aconteceu Durante todos os episódios Esse reencontro é mais uma coisa saudosista Porque não tem nenhum momento, tipo, de Confronto, de conflito existente Essa é uma conversa toda virtual Tem alguns momentos que eles fazem Entre os casais ali Entre alguns outros personagens que se destacaram Tem conversa da individual E tem, cara Uma coisa que é legal, assim Eles fizeram alguns tipos de joguinhos, assim Joguinhos um pouquinho maliciosos Onde todo mundo ia dando o seu palpite E ia saindo os vencedores, assim Então, e Essa dinâmica toda também criada em volta Foi uma coisa que ficou bem legal Uma coisa que funcionou Então, cara, pra quem viu O reality, então, não Vale a pena ver esse reencontro Porque, além de saber Como é que estão as situações Dos principais participantes ali Hoje É também, cara Se divertir com pontos pontuais, assim Principalmente nessa dinâmica que eles fazem ali Que é uma coisa que ficou bem legal, assim Então, se não viu ainda o reencontro do Brincando com Fogo Vai lá, assiste que vale muito a pena Aproveita aqui, ó Curte o vídeo Se inscreve no canal E até a próxima